E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Barbarella Maracujá. Dando continuidade a esta série de rótulos da cervejaria Barbarella, hoje nós vamos com uma frutibia produzida com uma fruta até bastante comum em cervejas, Maracujá. Cerveja estilo frutibia com coloração dourada, boa formação e persistência de espuma. Aroma e sabor provenientes do Maracujá, com notas cítricas equilibrando o dulçur e a acidez da fruta. Possui corpo leve, boa carbonatação, amargor baixo e final adocicado. Produzida com o suco da fruta, pode conter sedimentação natural e variação de coloração. Ao servir, misture o final com movimentos circulares para homogenizar o líquido. Ingredientes Eu tenho experiência com essa cerveja, da mesma forma que os demais rótulos dessa série eu não provei ainda. Portanto, sem maiores delongas e repleto de curiosidade. Vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 mililitros em uma taça Flute. O rótulo da garrafa, predominantemente na cor branca, traz uma arte aquarelada de um Maracujá e a marca Barbarella. A tampinha branca com borda vermelha, traz em vermelha a marca da cervejaria Barbarella. A gente pode ver aqui, ela tem uma sutil turbidez, nada exagerada, de uma cor amarelo clara realmente. Espuma de média formação, aparentemente média reteção também. Pouco mais de um dedo de colarinho, que já está dissipando. Já já vai virar um dedo de colarinho. Está dissipando bem rapidamente. Um aroma intenso de Maracujá. Somente Maracujá. Naltes, lúpulos, levedura, nada. Não dá para perceber absolutamente nada. Maracujá. Um grande suco de Maracujá. A espuma já se dissipou bastante. E eu vejo com indefinição do outro lado. Ela não chega a ser opaca, mas ela é bem turva. Tem um perlage tímido acontecendo aqui. É uma cerveja bonita. Tem alguns sedimentos flutuando no corpo da cerveja. É natural. Quando a gente está falando de cervejas que levam adição de frutas, é muito comum a gente ver sedimentos flutuando no corpo da cerveja. Aqui a gente pode ver alguns. Isso é normal. E a espuma realmente praticamente se dissipou. Saúde. Suave. Leve. Pela intensidade do aroma do Maracujá, eu esperava até mais sabor. O Maracujá é protagonista no sabor também. Só dá para sentir o sabor. Mas é muito suave, muito sutil. É que também a minha referência são as sours de Maracujá. Ou as IPAs de Maracujá. Mas a IPAs de Maracujá normalmente elas tem, levam lúpulos que já remetem ao Maracujá e levam adição de fruta potencializando ainda esse sabor. E as sours naturalmente se aproveitam da citricidade da fruta, do Maracujá, para poder aumentar a acidez. Aqui não tem tanta acidez. Tem uma acidez muito sutil. Não dá para comparar com nenhum tipo de sour. Está muito longe de qualquer sour. É um suquinho de fruta. A acidez aqui é aquele leve azedinho de um suco de Maracujá com pouco açúcar. É isso. Corpo médio baixo, super leve, super fácil de beber, super refrescante. É uma cerveja para as mais diversas ocasiões. Principalmente esse calorzão que a gente tem vivido, né? Porque é uma cerveja leve, refrescante. Esse toque de acidez eu acho que acentua a refrescância. Ela é uma cerveja que vai cair bem no churrasco, na piscina, na praia. Acima de tudo, brindando com os amigos. Iniciantes, excelente forma de vocês conhecerem uma fruta e bia. Uma cerveja super leve, gostosa, que eu acho que vai ser fácil para vocês beberem. Não é uma cerveja pesada, não é uma cerveja muito complexa. É uma fruta e bia que entrega o que ela tem que entregar. Sabor de Maracujá. E é isso. Aqui a fruta é protagonista. É a estrela. E é isso que ela entrega, é isso que ela propõe. Então, uma boa forma de conhecer uma frutibira. Uma boa forma de vocês verem uma utilização muito legal do maracujá na cerveja. Embora seja uma fruta muito comum de ser utilizada em cervejas. É uma fruta que está muito bem inserida aqui. Sem excessos, sem acidez exagerada, sem dulçor exagerado. Amargor nem se fala porque o lúpulo aqui desapareceu. Mas ela está muito equilibrada. Ela não está nem tendenciando desde uma sour e também não está com um dulçor proeminente demais. Ela está super equilibrada. Uma boa forma de conhecer o estilo. Uma boa forma de aproveitar uma cerveja com fruta. E principalmente, se falando de maracujá. Iniciados, uma boa frutibia. Nada excepcional. Personalidade a gente também não pode nem dizer que tem muita. Porque maracujá é uma fruta que é tão comum de ser utilizada. É uma fruta que a gente vê em tantas cervejas. Que certamente ela vai se confundir com o paladar de outras cervejas. Principalmente, sours e frutibiers. Embora que ela não esteja tendenciando para sour. A acidez está presente com medida equilibrada. E também, não tem o dulçor que muitas frutibiers apresentam. Realmente, se é uma coisa que a gente pode pontuar sobre essa cerveja muito positiva. É o equilíbrio. Saúde! Saúde! Amém.